Eu estava vendo algumas notícias de aulas que iriam começar em março. Aqui até mesmo em Belo Horizonte, o prefeito falou que alguns colégios iriam começar em março, até onde eu sei. Então, poxa, a gente está em fevereiro, já deu tempo demais, a gente está só esperando e não começou a estudar ainda. Ah, Felipe, vou começar quando minhas aulas voltarem em março. Não faz isso. Então, o que eu aconselho você? Antes das suas aulas começarem, independente se vai começar daqui uma semana, se vai começar daqui duas semanas ou um mês, ou um mês e meio, eu pegaria esse tempo para fazer uma revisão do que eu fiz ano passado. Então, eu pegaria os livros que eu utilizei, os exercícios que eu utilizei, os exercícios que eu errei, para fazer uma revisão. Em um mês, dá para aprender muita coisa de maneira geral. Você já vai chegar começando um ano estudando lá no seu colégio, muito mais aquecido, com as matérias muito mais frescas. Então, faz isso, que isso vai te ajudar enormemente.